Olá! Vamos descobrir como fazer o famoso Tic-Toc Toaster Breakfast Quesadilha com cheiro e bacon. Lime as cortes de cheiro e bacon no centro da sua torta. Depois, coloque a torta como uma envelope. Toast da quesadilha no meio setting, level 3, no lado. Reverse a torta e toast da outra. Unplug o toaster e remove a quesadilha. Enjoy your toasted and melted quesadilha. Yum!